Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Hello meus anos e irmãs, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, então bora deixar muito, muito like E hoje eu estou aqui com o meu amigo Jack, fala aí Jack E aí meus piratas, e aí Lobinho, como é que você está? Eu estou suave na nave, bro, e você? Eu estou tranquilão Aí sim, e Jack, a gente estava assistindo esse vídeo aqui do camarada que ele fez um esconde-esconde na casa dele E eu tive uma ideia maroquinha e eu acho que você vai gostar muito dessa ideia Ah, estou curioso, estou curioso, qual é essa ideia? Então, logo logo você vai descobrir essa ideia minha que eu vou estar falando para você Mas, manos, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft Eu peço o apoio de vocês deixando o joinha aí no vídeo É vídeo novo todo dia no canal E me segue aí nas redes sociais que é muito importante mesmo, principalmente no Instagram e no Twitter, fechou? E Jack, ó, hoje a gente vai estar fazendo um esconde-esconde na minha nova casa Aqui no Minecraft valendo 5 mil reais Nossa, é isso mesmo, Nola, eu estou muito feliz, estou muito feliz, espero ganhar esse dia Então, está valendo 5 mil reais e tipo, não é 5 reais não, Jack, é 5 mil mesmo E como eu estava ciente que você está precisando de dinheiro para comprar outras coisas aí que você comentou comigo Eu tive a ideia de fazer esses esconde-esconde, só que eu vou logo avisando para você Não vai ser tão fácil assim não, Jack Ah, eu espero que seja muito fácil, você vai ver como é que eu sou bom em esconder Hum, quero ver se você é bom então, ó, é o seguinte, você está aí com machado, com uma pá e uma picareta? Sim, sim, eu tenho todos aqui os meus itens Então, fechou, ó, eu vou ir lá para fora e vou estar contando e você vai ter um tempinho para se esconder Só que tem um porém, Jack, você só pode se esconder dentro da casa aqui dentro, fechou? Não pode se esconder para o lado de fora porque vai ser muito injusto e não vai estar valendo, beleza? Fechou, fechou, fechou Então tá, ó, só para mostrar aqui para você, olha só esse dinheiro aqui, tem bastante comigo Então... Mostra muito dinheiro Aham, é muito dinheiro, é cinco mil Estou ansioso, estou ansioso E tipo, eu estou fazendo isso daqui porque esse tempinho atrás eu mais o JP, a gente passou por uma aventura e tanta E eu acabei conseguindo bastante recurso e bastante dinheiro E já que eu consegui isso tudo, por que não dividir com o meu amigo Jack, né? Mas, Jack, vai ser um desafio para você e eu quero ver se você vai cumprir, vai conseguir, aliás, fazer esse desafio aí Então, bora que bora, eu vou vir aqui fora Pode se esconder aí, Jack Tá bom, vamos esconder Vou começar a contar aqui, ó É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é onze, é doze, é treze, quatorze, quinze, é seis, é sete, dezoito, é duzentos e um, duzentos e dois É, eu acho que já deu tempo para o Jack se esconder, né? Eu contei demais aqui, manos Mas, beleza Ponto, não estou indo Hum, 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 deixa eu ver Jack, cadê você? Hum, cadê ele? Cadê ele? Será que ele se escondeu aonde? Aqui, com certeza, ele não foi, até porque tá fechado, eu não consigo abrir, ó Tá fechado, então ali não foi e só vai ali dentro da casa Então, calma aí, será que ele se escondeu no banheiro? Hum, não, é, é, não se escondeu aqui no banheiro, é Hum, deixa eu fechar aqui E será que foi no quarto dele? É, não, não tá aqui E aqui? Será que tá no meu quarto? Lobinha, fofinha, você viu o meu amigo Jack por aí? É Você não vai falar? Não, é injusto, você tem que falar Tá valendo cinco mil reais É Ah, é mesmo, então tá, ainda bem que você não falou, é Ela falou que não vai estar falando, manos Porque, tipo, ela não pode falar onde está o Jack Mas, calma, cadê ele, velho? Tipo, ele não está aqui Deixa eu dar uma conferida Agora, deixa eu ver aqui de novo Aqui é um ótimo lugar para se esconder, né? Hum, ele não está aqui Será que ele está onde? Deixa eu ver aqui, não tem nada Tá frio, tá frio Tá frio? Então, calma Deve que ele está aqui embaixo, manos Jack Jack Tá frio, tá frio, tá frio É Jack, tá frio? Tá frio, calma Tá quente Tá quente aqui? Quente Aqui E aqui, tá quente? Tá quente Ah, então, deve que ele está aqui, manos Deixa eu ver se é aqui mesmo Tá frio, tá frio Tá frio? Então não é que não Hum, e aqui, tá quente? Tá quente, tá quente Nossa, eu acho que ele está aqui, manos Deve que ele está aqui em algum lugar Com certeza ele cavucou esses negócios É, achei 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 você Achei você, Jack Poxa Você também, viu? O que você foi fazer aí embaixo, hein? Ah, eu estava escondendo aqui de você Mas tipo, tem um esconderijo super e mega da hora Lá no segundo andar e você nem percebeu onde é, né? Mas ó, se esconde de novo aí E eu acabei esquecendo de falar para você Ó, eu te achei uma vez Só que tem um porém, Jack Agora você só vai ter mais duas chances para se esconder Então se por acaso eu achar você nessas duas chances Você vai estar perdendo os cinco mil reais Então eu aconselho você agora dessa vez Eu aconselho você agora, Jack A se esconder muito bem Porque você só tem mais duas chances Fechou? Fechou, bro Então bora que bora Eu vou voltar lá pra fora Então pode se esconder aí, Jack Ah, vai eu de novo contar até duzentos e pouco, né? Então bora, né? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É seis, é sete, é oito Duzentos e um Duzentos e dois Duzentos e três Ah, nossa, cansei Eu acho que o Jack já se escondeu E, manos, eu tô ficando cansado demais, viu? Mas deixa eu entrar aqui dentro Ponto ou não, já vou eu Ih, cadê o Jack? Hum, manos Da última vez ele se escondeu aqui Não é possível que ele se escondeu de novo É, não é possível Eu achei que ele ia ter se escondido de novo aqui Só que ele não usou essa estratégia Então calma Hum, eu acho que eu tenho certeza absoluta Que aqui no andar de baixo Ele não se escondeu Porque da última vez ele se escondeu aqui E não deu muito bem certo, né? Então deixa eu dar uma olhada Será que ele tá aqui no banheiro? Hum, não está aqui E no quarto dele? É, não está aqui também não E no meu quarto? É, lobinha Você viu o Jack? É, não vou nem perguntar Porque ela não pode falar E aqui? É, não está aqui Cadê ele? Hum, Jack Jack Tá frio, tá frio Tá frio, tá frio E agora? E agora? Tá frio, tá frio Tá frio, tá frio E agora? E agora? Tá quente? Tá frio, gelado Nossa, não é possível Deve que ele tá lá embaixo Deve que ele tá aqui embaixo Tá quente, tá frio, tá quente? Gelado, gelado, gelado Tá gelado, tá frio, tá quente Gelado, geladão, geladão E agora? Geladão E agora? Gelado E agora? Gelado, gelado E agora? Tá quente ou gelado? Não, gelado É gelado Você tá me confundindo, Jack Como assim? Eu já andei aqui tudo Hum, me dá uma dica Se ele tá no segundo andar É, calma aí, manos Eu acho que eu descobri Aonde está o Jack Hum, eu acho que ele tá No quarto dele Jack, você está aqui É Ele não está aqui Tá frio, tá frio Tá muito frio Hum, tá muito frio Então calma, calma, calma Não está aqui Hum, deixa eu ver Será que eu esqueci de olhar Em algum local, manos? Aqui no segundo andar Não tô achando ele de jeito nenhum Aqui na sacada também, não Aqui no quarto dele Deixa eu ver É, não tem nada aqui Deixa eu colocar esse baú de novo Mais ou menos Mais ou menos Como assim mais ou menos, Jack? Tá quente ou tá gerado, mano? Fala logo Acho que ele tá aqui, mano Não é possível Tá quente? Tá gerado? Eu vou te dar uma dica Eu vou te dar uma dica Então vai Me dá uma dica aí É segredo É segredo Não, não é possível Aqui tava fechado Você não entrou aqui dentro Ah, mas olha Tá quente, tá quente Ah, então você se escondeu aqui de novo Não é possível Não é possível Será que ele se escondeu aqui? É Jack Jack Tá quente aqui Ou tá gelado? Eu tô É Jack, cadê você? É Ah, ralando Achei você Como é que você falou aqui? Como é que você falou que tava Tava gelado E depois eu passei aqui Você não falou que tava quente Eu não entendi você não, hein Tampa aí, tampa aí É pra confundir sua mente Entendi, viu? Então, ó Te achei duas vezes agora E agora é a última chance Jack Então se esconde em outro local Porque, tipo, de novo Você se escondeu aqui embaixo, mano Não é possível Se esconde em outro local Porque tá valendo 5 mil reais, mano Então Eu vou falar a verdade Que você custou, Jack? Ah, custei nada Foi porque você tá passeando Eu passei aqui umas 10 vezes E você tava gelado Mas, ó Se esconde de novo aí Que eu vou contar Então vai É, você é inteligente mesmo Pra fazer essa garacinha Comigo Então bora eu de novo Contar até 200 e pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 204, 205 É, cansei, cansei Eu acho que pronto não Já vou eu Então tá Jack, cadê você? Agora eu vou ser mais rápido Manos Eu tive uma ideia Já vou começar Tirando isso daqui Para ver se o Jack Ele se escondeu aqui Se escondeu aqui de novo Hum, deixa eu tirar aqui Tira, tira, tira É, pelo jeito Ele não está aqui Em nenhum local aqui Não, esse é aqui Ele está aqui de novo Deixa eu tirar Jack, cadê você? Hum, tira aqui É, pelo jeito Ele não está aqui, manos Hum, calma Coloca isso daqui É, vou tampar aqui Tipo, o Jack dessa vez Ele não se escondeu aqui embaixo Porque Ele não está nesse local aqui Então calma, calma, calma É Oxi Do nada apareceu Essas escadas aqui Negócio esquisito, né? Mas calma Lobinha está aqui de boa Pelo jeito o Jack Não está aqui no meu quarto, né? Deixa eu ver Não tem ninguém aqui E agora aqui na sacada Não tem ninguém Agora no quarto do Jack É, ele não está aqui Hum, Jack Preciso de dica, mano Cadê você? Cadê você? Jack? Eu sumi, eu sumi Você sumiu Lógico que você sumiu Eu não achei você, né? Cadê você? Sumi Hum, não está aqui Você está onde? Me dá a dica Está quente? Está gelado? Hum, está mais ou menos Mais ou menos? Hum, deu ruim Deu ruim Deu ruim Mais ou menos Calma, calma, calma É, deixa eu ver aqui Ele não está aqui Aqui também não Deixa eu olhar aqui debaixo Não está aqui Hum, deixa eu ver aqui Não tem ninguém Debaixo da cama também Não tem ninguém Hum, aqui debaixo não tem Deixa eu ver se está debaixo Da cama dele É Deixa eu ver Não, não está Deixa eu olhar na minha outra ali Para eu não ter certeza, né? É, ele não está aqui debaixo É, Jack, cadê você? Está fio E aqui? Não, não está aqui Está quente Está quente Está quente Quente, quente, quente Não estou achando você, não Não estou achando Não estou achando É, cadê ele? Está fio, está gelado, está quente Cadê tu? Está, está frio Está frio Está frio Calma, deve estar no andar de baixo Então Deixa eu ver Já sei Eu vou quebrar isso daqui Tudo Você está aqui embaixo Certeza, certeza Que você está aqui Deixa eu tirar isso daqui Cadê você, Jack? Eu vou achar você Ele não está aqui não, mano Será que está aqui? Hum, deixa eu ver Jack, cadê você, mano? Está frio, está frio É, nossa, mano Eu não estou acreditando Tipo, eu já procurei o Jack Em todo local aqui na casa E eu não achei ele Então, tipo, manos É, pelo jeito Eu acho que eu vou perder esse dinheiro É sério isso É, deixa eu ver aqui as horas Nossa, mano Já faz um tempão Que eu estou procurando o Jack Jack Pode desaparecer, mano Você ganhou 5 mil reais Porque eu perdi Já passou um tempão Eu estou cansado também Tô muito feliz Que eu ganhei os 5 mil Calma aí, pessoalinha Da onde você surgiu? Eu estava lá em cima Na laje Lá em cima? É Mas não é a casa Eu falei na casa toda Faz parte da casa toda Ah, não Isso daí é injusto Pessoal, comenta aí Se lá em cima no teto Faz parte da casa Mas É, você foi esperto Tão um dinheiro aqui pra você E tipo, mano É por causa disso então Que eu achei essas escadas Nossa, você foi super E mega esperto, hein Jack É, eu sou muito inteligente Lobinho Falei com você Percebi Mas, mano Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês aí gostaram Deixem muito, muito like Passa no canal de todos os meus amigos Que estão aí na descrição Eles mandam altas aventuras da hora E eu tenho certeza Que cada um de vocês Vai gostar muito Fechou? Fica com Deus Um grande abraço do mano Lobinho Jack, dá um tchau pro povo Tchau, tchau galerinha Tô rico É isso daí Falou e fui Tchau, tchau